venho aqui, ele só vem quando ele quer, tipo assim, se você tem um petisco ele vem, se você não tem nada pra oferecer a ele, não pode um fofinho que ele, tipo assim ignora completamente e assim, mas ele é um cachorro muito tranquilo, eu não tenho então por isso que eu acabei largando de mão que ele não é um cachorro que me dá problemas agora, na rua ele é um outro ser, eu falo que ele é aquele bipolar que ele em casa é uma coisa e na rua é outra em casa o maior problema porque assim, não é o maior problema um problema que eu vejo assim, toca a campainha late pra caceta, mas é o único momento que eu descobri que ele não era mudo porque até então eu achava que esse cachorro é mudo mas como a gente estava numa pandemia ninguém vinha na minha casa ele não latia nunca, não latia mesmo pra nada, ele deu uma vez um latido olhando pro espelho, um e tipo assim, já estava aqui uns três meses ele descobriu que tinha um espelho numa parede e deu um latido, aí foi na verdade aí que eu descobri que ele não era mudo, e depois agora quando toca a campainha, toca a campainha ele late ele parece que é tipo um urso, né? o que é um bicho, mas é qualquer pessoa que entra é, ele tipo não faz nada, nunca avançou em ninguém nunca rosnou na vida para ninguém, para nenhum cachorro para nada, nada na rua ele sai, ele nunca latiu na rua pra nada entendeu? tem cachorros que às vezes estranham estranham, né? porque são cachorros mais reativos ou agressivos assim, ele fica olhando com aquela cara de tipo assim, cara por que você está latindo? qual é o teu problema? entendeu? Ih, você está sem som perdi a tua voz perdeu? alô, som mas voltou, voltou voltou, voltou então assim, ele não late na rua pra pessoa, pra nada ele só quer brincar ele quer pular em todas as pessoas na rua isso é um inferno, né? porque as pessoas se assustam apesar dele ser super dócil, né? ninguém sabe vê um cachorro que já não é tão pequeno se assusta e ele quer pular em todos os cachorros ele quer brincar o negócio dele é cachorro ele gosta ele vai desde sempre pra uma pracinha aqui de cachorro que ele ama que é o programa preferido ele já sabe até praticamente me levar até lá então ele gosta de ficar ali naquele espaço que é cercado pra cachorro e eles ficam se embolando se mordendo no pescoço se mordendo na pata aquela brincadeira de cachorro ele pode passar duas, três horas ali aí ele descansa volta, descansa volta ali, entendeu? ele tem uma parada vou te contar aí você vai falar cara, se ele tiver isso aí eu vou falar meu Deus do céu como pode? genética é foda o Amu ele tem um negócio que às vezes ele tá em cima do sofá ele pula com as quatro patas em cima da escana assim tipo, de propósito ela tá dormindo ele pula ele faz isso com vocês? faz ele faz 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 se a gente tiver assim ele pula em cima da gente é, cara é, exatamente e ele gosta assim de se engalfinhar sabe, assim brincando a parada dele é rolar brincando ele não liga muito pra brinquedo às vezes muitas vezes ele joga bolinha os brincos de pelúcia ele destrói todos assim não dura nada o teste dele tem isso daí ele não é ele não é a gente fala que ele não é muito ativo a um comportamento de caça-viva o Amu é igualzinho o negócio ele ama brincar com cachorro ama e aí às vezes é até chato porque assim às vezes tem cachorros que os donos não querem que brinquem assim por exemplo cachorro da minha irmã um chitsu aí eu vou muito pra casa da minha mãe que ela mora em casa com piscina com espaço então assim eu tô praticamente todo sábado e também sempre tiro um dia na semana pra ver minha mãe almoçar aquela coisa de família aí o cachorro da minha irmã minha irmã mora com minha mãe que é um chitsu já é mais velho já tá mais velho também não quer essa brincadeira sabe e aí o otto que é três vezes o tamanho dele fica com aquela pata gigante em cima dele o cachorro fica puto lá do outro lado entendeu e é tipo assim aí eu vejo que a minha irmã já tá tipo assim Renata tira seu cachorro daí mas ela é educada e eu fico alto para, para, para e ele tipo assim ignora entendeu beleza vamos lá três os três os seus três problemas a gente resolve com uma única situação uma única forma na verdade essa brincadeira de pular e aí quando você entra no que você falou ah ele me leva ele já praticamente me leva na praça tal ele puxa muito a guia é horrível isso tá muito ligado ao que ele foi condicionado tá eu falei com a esqueci o nome dela mas o nome do cachorro dela é Blue Blue e ele tem o mesmo comportamento que o otto tipo assim cara ele é super ok de boa mas ele pula e quando sai para passear que ela fez esse mesmo condicionamento de levar o cachorro em um determinado lugar e nesse determinado lugar o cachorro ficar solto o cachorro então ela não consegue sair com ele porque ele arrasta real ela tá Se inscreva no canal.